Vai, vai, vai. Entra aí. Entra aí, Lipão de terrorista e... Acho que só pode ter dois espectadores, Odris. É, só pode ter dois espectadores. Caralho, vamos escolher o time, seus putos. Depois o Odris dá comando aí. Vai, vai, vai. Eu sou qual? Aí, ó. Dá pra mandar manter o time assim, mano. Fechou, vai. Vai só o lugar pra lá e fechou. Ah, tá. Entendi. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, vamos tirar o time certinho, mano. Vai, deixa só o Lipão e o Pedro ir lá pro fundo. Vai, vai os dois fundos lá que você matará. O louco. Copia, treva, a gente vai onde? Vai fundo, vai fundo. Deixa o jogo. Não, ninguém vai fundo, ninguém vai fundo. Vai fundo, Lipão, vai fundo. Só a pistolinha, Lipão, vai, vai. Pistolinha sem colete. Aqui, é? Aí. No fundo, o que você disse? No fundo, no fundo, vai. Ah, filha da puta. Cadê você, Lipão? Vem cá. Ah, morri. Quem é Lovewing? Quem matou o Lipão? Ah, o Cauê é muito filho da puta, mano. O Lovewing não matou, né? Ô, Lipão, pode ser burro. Não dá pra matar, não. Ah, o Cauê é muito bobão. Meia hora falando pra ninguém matar o Lipão e o Pedro aí, mano. Vem logo, Lipão, que a gente tem três minutos. Além de burro, é burro aí, mano. Não dá, o Lipão morreu. Vai, 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 vai. Peraí, por que que não vão em fundo? Vão em fundo, porra. Não, gente, não é pra jogar. É só Lipão e... Não, é só o Lipão e o Pedro, porque eles vão escutir. Quero ver, ué. Cadê o Pietro? Para de ir, seu puto. Ô, Lipão, é fundo, Lipão. Ah, vocês são burros demais. Lipão, vai tomar no cu, mano. Vocês são burros demais. Vem, Lipão, cadê o Lipão? O Lipão não sabe o que é fundo, não, mano. Vem, Lipão, eu tô contigo, tô indo, mas falou com o Mimato, o Drizzi me mata. Até o Drizzi matou. Mano, isso não é fundo, Lipão, isso é meio. Aqui, vai, Lipão. Fundo, é o fundo. Vai, vai, vai. Vai, Lipão, vai, Lipão, vai, Lipão. Vai, Lipão. Ah, mas vamos todo mundo ver. O Pedro tá do teu lado. O Pedro tá do teu lado, você quer vir pra cima de mim. Ó, eu tô lá no pão. Ah, Drizzi, porra. Tá no mapa. Vai, vai, deixa o Pedro escolher pela buíça do Lipão, o Pedro começa a escolher. O Lipão não sabe onde é fundo, vai, vai, vai. Escolhe o Drizzi. Ah, não, Pedro. Não mata, não mata. Vai, Lipão. Vai, Lipão, escolhe o Lipão. Vai, Lipão, escolhe o Lipão. Ah, o Lipão tem problema, o Lipão tem algum problema. A gente mata a porra. Lipão, Lipão, escolhe alguém, Lipão. Esse pôr não consegue. Tá, eu vou escolher, então, o Pati. Eu. Vai, então, o Pati. Caraca, mano, escolhe o Pedro, o Pedro. É, o meu pau. Boa, boa. É, o Didi. Boa, pera aí, pera aí, Lipão. Pera aí, não acelera, Lipão. Vem rato, vem rato, vem rato, 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 rato. Ó, o Cauê. O Cauê é nosso. O Cauê é nosso, então. O Cauê vai pra lá e... Cauê, Cauê. Cauê é nosso. O que? Ct ou terror? Fala aí comigo. Não, o histórico já é. Quem é do time do Pedro vem TR. Didi vai pra lá? Ou fica aqui? O Cauê, não, o Cauê vai pra lá e... Eu tô TR já. E o Sterio vem pra cá, então. Vai CT Cauê e o Sterio vem TR. Eu não consigo trocar. Vai em assistir, clica em assistir, aí depois você vai pra CT. Aí, agora vem pra cá e o Sterio vem. Boa. Boa, boa, boa. Tá fechado? Tá fechado. Foi, 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 fechou. Recomeça aí, Didi. Agora é pra valer. Aí, deixa eu lembrar aqui. Tô louco, ratão. Taca vala, hein, meu filho. Vai começar o vídeo de novo, porque... Cavalo não! My little pony! O meu tá, o meu já começou aqui pro pessoal. O vento de pão é burro. E aí, galera, quem falou Cauê, tá começando mais um... Não, mas o Silvio falou pro fundo. Eu vou saber onde que é o fundo desse jogo aqui, velho. A porra, viu? Até eu que não soco essa merda, sei o que que é fundo! Ratão, ratão. Vai, vai, bora, bora separar o time. Quer separar o time ou ficar todo mundo aqui mesmo? O quê? Como assim separar o time? Não, não, fica aqui, fica aqui. Aqui é o Sérgio da zoeira. Tiro, 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 tiro. Tá falando alguma coisa, digita no chat da equipe. Cauê, nossa, Cauê, meu Deus. O Lipão quase não escolheu o Cauê, eu quase enfartei, velho. Caralho! Mas o Cauê, ele tá no nosso time. É, não, por isso. O Cauê joga bem, o Cauê joga bem, mano. Por isso, eu queria escolher o Cauê logo, o Lipão escolheu o Nofaxo no lugar do Cauê. Porra, mas que tempo? Você viu o Nofaxo? Você viu como quer? Você viu como quer? Boa, Nofaxo, carrega, Nofaxo. É esse o ímpeto que eu quero. Você rasgando. Bora, galera, bora, bora, bora. Bora B, bora B. E como é que joga isso aqui não, hein? Eles vão mentir, eles vão mentir. Separa, separa, hein time, caralho. Sem burrice, faz cal. Eu vou nascer, eu vou nascer. O Lipão tá aqui procurando nascer no mapa. Vai B, galera. Vai ser, Lipão, vai ser. Não Lipão, não Lipão, não me segue não, Lipão. Não Lipão, não me segue não, Lipão. Não Lipão. Não Lipão, não me segue não, Lipão. Não Lipão. Sem jogar CS, meu. Tô aprendendo. Ó, tem dois aqui em fundo, dois em fundo. Ah! Vai, gente. Come, 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 come. Ah, vocês deixaram o Ratão me matar? Pô, o Ratão fez double kill. Tá todo mundo no fundo, tá todo mundo no fundo. Ratão. Tá todo mundo no fundo, pô. Vai, planta, planta, planta. Plata, planta, planta, planta. Só tem eu, cara. Vai, planta, 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 Digi. Vai, Digi. Vai, Digi. Vai, Digi. Aperta cinco e segura o mal. Tá todo mundo no fundo. O Cauê tá lá na base de terror. Puta que pariu, velho. Pô, não faço. Vem Cauê, vem Cauê, vem Cauê. Vem Cauê, vem Cauê. Eles não botaram varanda. É, Pati. Toma aí. Não gravando não, nego. Ratão, nunca mais vai acertar um tiro desse. Tá até o Pedro, mano. O Pedro, hein. Não, match point. Match point, pô. O Fax falou onde eu tava, caralho. Puta, ferrou. Faz eco, time. Faz eco, time. Pelo amor de Deus. Bora B de novo. O cara do meu próprio time vai tomar banho, né, velho? Bora B de novo, galera. Puta, fudeu, malandro. Beleza. Bora B, bora B, bora B, bora B. Vai, time, vai, time. Vai, time. Vai, time. Ih, tomei. Tomei bocão. Tomei bocão. Ô, revólver R8 é bom? Não sou eu, mano. Eita. Ah, vai te expir o alto. Aqui, não, não. Dentro, dentro. Volta, volta. Vai, 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 vai. Planta, planta, planta. Nossa, eu larguei minha arma. Time, tem alguém na B, time? Cês tão de brincadeira. Tá vindo um base CT, tá vindo um base CT. Quem é o verde? Cês tão de brincadeira. Sai daí, sai daí, Lipão. Sai daí. Boa, boa, boa. Base CT aí, olha. Hã? Por de vida pra cacete. Mano, a gente tá muito ferrado. A bomba tá plantada, cadê vocês? Sai daí, sai daí, sai daí. Ah. Como assim, velho? Eu não fico indignado. Nossa, mano. Olha só. Eu tava sem defesa. Mano, quem comprou revolver, velho? Eu não consegui tirar. Eu não consegui tirar. Tem que segurar o botão. Por que você comprou esse revólver? Olha esse time, tio. É, o Cauê comprou um R8. Que lixo. Ele ainda perguntou, esse revólver é bom? Eu falei, não. O cara foi lá e comprou. Ô, time, separa, time. O Cauê que ele era bom? Pelo amor de Deus. Vai, time, vamos B de novo. Vamos B de novo. Separa, cacete. Vai uns varandas. Vai uns um, pelo amor de Deus. Vamos B de novo, time. Vai. Let's go. Mano, vamos ganhar essa merda. Caralho, o Drizzy driblou o próprio time dele. Eu vou seguir com o Potip. O Potip é... Não, Nipão. Ah, ferrou. Estão aqui, estão aqui. Estão B escuros. Eu falei que a gente ia B de novo. Ah, morri. A bomba tá aqui, a bomba tá aqui, a bomba tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, caralho. Morri na B, hein. Nas ca... Drizzy, nas caixas, Drizzy. Caralho. Tá no fundo, tá no fundo ali, Ratão. Nossa, velho. Que raro que eu fico, mano. Você tá mirando nele, Ratão. Caralho, Ratão. Como é que você erra esse tiro? Não, pior que pegou. Ah, sério? Vocês tão fazendo carro pro Ratão ver através das caixas? É só você, Ratão. É só você, Ratão. Caralho, eu não acredito que o Rato ligou o hacker. Não tô à direita, tô à direita. Aí, não tô à direita. Nossa, quem que... Caralho, eu já achei que era um bot. Olha lá em cima, Ratão. Pega up, ele tá de scout. Pega up, ele tá de scout. Pega up, ele tá de scout. Vai, Lud. Vai, Lud. Sou mais você, Lud. Não sou eu, não. Eu tô morto. Ah, Ratão. Pistola agora, ele tá quase morto. Não brinca, Ratão. Alpi, Alpi, Kaui. Kaui, Alpi. É o T. Oda. Kaui, Alpi, não. O T. O T. Rato, abaixa o microfone. Rapto. Não grita, Ratão. Meu Deus. Não dá, mano. Os caras emocionam demais, velho. Ele quer atacar a faca do outro lado do mapa, sendo que ele tem uma Alpi, velho. Vamos B de novo também. Vai tomar no B, hein? Só vai B. Só vai B. Ah, vocês mentem mal, mal, tio. Vou achar B aqui. Se não tiver B, vocês tão mentindo. Ah, quem foi o idiota que flechou a B, mano? Nossa, porra! Que isso? Tá todo mundo aqui, no fundo, indo pra varanda. Tem um meio, tem um vindo meio. Desenhei o Drizzy. Caralho, velho. Nossa, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. CT, CT. Deixa comigo. O Lipon tá do outro lado do mapa. Ah, eu levei trem. Vai, Rato. Contigo de novo. Contigo de novo, Ratão. É você e o Lipon. Pelo amor de Deus. Não, Lipon. Não, Lipon. Meio Lipon. Vai fundo, Lipon. Aí, garoto. Vai varanda agora. Vai. Vai, Lipon. Vai, Lipon. Cuidado, Rato. Cuidado, Rato. Esquerda, Lipon. Esquerda, Lipon. Esquerda, Lipon. Isso, vai, garoto. Isso, isso. Vai, vai, vai. Ele tá em cima dele. Ele tá em cima. Joga demais, Ratão. Nem quis jogar faca no cara agora. Muito boa. Mano, vamos ganhar essa merda, por favor. Vai, agora vamos lá, galera. Eu tô puto da vida, velho. Putão. O Ratão me molhou, velho. Xola, mate. Xola, mate. Separa, time. Separa, time. Vai uns lá. Vai uns do outro lado lá, time. Do outro lado lá, time. Não, não. Do outro lado eu tô indo. Isso, vamos lá. Vira, 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 vira. Ai, flecharam aqui, flecharam aqui. Fundo aqui, fundo. Ah, o Pedro me pegou. Caralho, mão. Eu tava cego. Caralho, mano. Quem é meu pau? Quem é meu pau? Caralho, três. Aperta F9 aí. Só pra testar uma parada? Não, não, não. Olha, boa, Alex. Nossa, que isso. Ainda não. Mano, dá pra ganhar. Vai, 150 de ping. Ih, olha lá o Pedro humilhando, 150 de ping, pisando nas inimigas. Joga demais. Parabéns, Pedro. Obrigado, cara. Didi, vamos matar, Didi. Parece pirata, mano. Vamos. Vou jogar de sniper dessa vez. Ó, eu vou pra cá aqui, ó. Porra, eu vi lá o One 2 e o Didi falei, caralho. Eu fiquei muito feliz com essa frase do Nipão. Fiquei muito feliz. O que é? Porra, é B. É B. Onde é que eles estão indo? Deploying flashbacks. Volta, 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 volta que deu ruim. Flashbacks. Nossa. Aaaaaah. Bomba no escuro, bomba no escuro, bomba no escuro, bomba no escuro. Bomba no escuro. Eu acho que ele não sabe o que é isso aí, não. Ah, o Driss me levou. Não dá, não. Eu sei onde é o escuro, caralho. Sabe? Tenho certeza, cara. Quer continuar aqui? Ah. Mano, o próximo que comprar mata pombo, eu vou enfiar no cu. É sério. Tá base CT, tá base CT. É sério. Por que vocês estão queimando dinheiro com essa porra? Vocês não sabem nem acertar o pé dos caras que acertam a cabeça? Eu sei mais. Vai, planta aí, planta aí, laranja. Tá embaixo de você, Didi. Embaixo. Mano, que merda, mano. Vai de pistola, mas não vai de mata pombo, caralho. Pode pular aí embaixo. Tá base CT. Ah, foi morto. Porra. Não fiz nada, mano. Achei que o cara tava do lado ali na paradinha. Pô, pra ver se está de ar, minha nossa senhora. Gente, faz eco, hein? Relaxa, Didi. Eu vou andar de sniper. Vem, time. Vem de novo, vem, time. Vem de novo, vem de novo. 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 Espalha nessa porra aí, time. Caralho. Aí o Nofacos, passa esse carro pra mim aí, meu. Vem de novo. E tira a cara, querido. Só tirar a cara, só. Quinta de AWP. Fazer três pontinhos, que depois a gente vira quando a gente for terror. Vai. Ó, aqui, ó. Escuro, escuro. Varanda tem, varanda tem. Devei dois. Caralho, Patinho. Nossa, velho. Esse cara é muito hacker. Na moral, velho. Devei três. Ah, eu errei, mano. Ah, mano. Puta que pariu, velho. O Nofacos aí de pistolinha é foda também, hein. Cadê os caras? Cadê os caras? Aí embaixo. Aí embaixo. Aí, fodeu. Triga não, Rui. Triga não. Triga não. Vai, ó. Ratão contra três, hein, mano. Brilhar de novo, Ratão. Aí, não tô de lenta. Lenta, Ratão. Agora pega a arma dele, foda-se. Foda-se, pega a arma dele. Como assim, velho? Como que ele me matou? Ah, mentira. Pegou. Ficou fono de vida, Patife. Ficou fono de vida. 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 Caralho, que mentira. Pegou o tiro da up e pegou no teu ombro, mano. Me senti um Patife ali, velho. Caralho, tá foda, tio. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Mano, a gente tá no time da lenda. A gente tem que ganhar isso aqui, velho. É. Mano, eu sou horrível no CS. Eu tenho que carregar vocês, tá desesperador. Porra, a Starin fica na FK e fica difícil também, né, mano? Foi mal, foi mal, mano. Tá aqui, ó. Falou, Ratão. Liga esse hack aí, seu lixo. Boa, Patife. Mata os noobs aí. Pegou ou comprou, Starin? Fundo, 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 fundo. Peguei. Calma, calma, gente. Calma. Aqui, 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 aqui. Ficou muito açoito. Fica olhando as costas aí, Starin. Não, eu vou mirar lá. Ah, então vai, vai, vai. Valeu. Falou, Pedro. Mano, o cara tá me seguindo aqui, parça. Nossa, lá embaixo, lá embaixo. Lá no fundo. Patife tá de up aí, hein? Ui. Quase que não tinha ficado em alguém. Paralho, Sterio. Qual foi, mané? Caralho, Sterio. Ah, Sterio me levou, velho. Tá lá no fundo. Vai alguém por cima dele lá. Nossa. Cuidado aí lá no fundo. Vai, não faz. Agacha, filha da puta. Dá toquinho pra tirar. Caralho, meu mouse tá bugado. Lipão, na sua direita, Lipão. Agacha, 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 Lipão. Toquinho, vai, vai, vai. Toquinho, toquinho, toquinho. Ai, meu Deus. Ele já tava mirando já. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara não, Pax. Deixa os caras chegarem. Eles tem que plantar a porra. Tira a cara. Isso. Caralho, essas caras do Patife são minhas minhas. Caralho, não é só um não, mano? É dois, porra. São dois, são dois. Ah, Luz. Atrás, atrás, Luz. Atrás. Tá plantando, tá plantando. Desculpa, Luz. Ah, não. Calma. Mano, vamos ganhar agora. Onde é? Achei que ele tava lá em cima plantando. Meu peru tá de sniper. Minha rola tá grande. Pô, a famasa é boa. Ô, Ratão, dropa aí, Ratão. Dropa aí, Ratão. Essa arminha, essa tua arminha, hein? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Vai. Time, time. Vai pro lado oposto do meu aí. Vai alguém. Não, não. Vai mais alguém. Eu fico sem arma. Eu dropei AK pra você, mano. Pegou lá. Pegou? Passou um só. Passou um só. Vai, vai, vai. Passou um só. Ô, teu patif tá de terra. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, isso achou que tem vilena aqui, né, mano? Chorou, parou, queridos. Não, os caras tão jogando e quer escolher o que a gente vai comprar. Não, não. Chola mais, chola mais, vai. Não, não. Não, não. Tô falando mal, não. Tá no jogo é pra usar, né? Ah, não consigo jogar essa porra. Otário, filho da puta. Ah, mentira, mano. Acertei no meio do Lipão, velho. Falou, Tris. Chola mais. Ah, óbvio que tá muito ruim. Aí mesmo, Serinho. Aí mesmo, Serinho. Mentira que eu fui o primeiro kill do Lipão na partida. Chola mais, Tris. Primeira vez que o Lipão matou alguém, mano. Falou pra vocês. Ô, Sério. O Sério. Achou que ele não deu pra ver o pé dele? Achou, Sério? Achou. A gente vai virar esse jogo ainda. Se ele tivesse ido com a bomba, mano, é que eu deixei a bomba. Vamos, time. Vamos, vamos. Não vai mais lá onde o Patif vai estar de teco, não. É, vamos lá. Vamos lá na B agora. Então vai, vai lá, vai lá. Vai todo mundo. Vai na B, porra. Ouvi a call. Ouvi a call aí dos caras. Eu vou ficar, eu vou fazer o meu aqui e vou surpreender. Nossa. Boa, Patif. Só vamos, Fih. Perprende os malucos aí, Fih. Flechei, Drizzi. Alguém é levado ainda. Não sei nem se virar, não. Ah, mano. Caralho, o Lipão tá muito bom. Tá muito forte. Tô forte. Fala assim. Gente de vida o Lipão no fundo aí. Porra. Forte demais. Lipão e Patif tá fundo. Lipão e Patif tá fundo. Ah, bomba, bomba. Bomba na varanda, bomba na varanda. Ó, o Lipão 20 de vida aí, Didi. Aí, ó. Lipão, Lipão. Lugar errado, Lipão. Direita, querido, direita, querido. Por que você começa com a nossa arma, velho? Vai reto, vai reto por cima. Pô, não bomba, não bomba. Tu esquerda com 20 de vida. Esquerda, Pedro. Pedro, esquerda. Aí, né? É, vai, 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 Lipão. Vai, Lipão. Vai, vai. Aí, virou. Vai, Lipão. Isso. Ô, Lipão tá vindo varanda, Lipão tá vindo varanda. Com calma, Lipão. Com calma, Lipão. Boa, garoto. Toma, toma, toma. Tá ali a bomba, tá ali a bomba. Fica ali, fica ali, fica ali. Tá com 20 de vida o Lipão. Tá com 20 de vida o Lipão. Tá com 20 de vida o Lipão. E na varanda? E aí, meu mano? Caralho, não fode. Foi bem, Lipão. Foi bem, foi bem, Lipão. Cara, vira do nada. Ô, Lipão, CS, velho, é toquinho, nada. É toquinho. Toquinho, tô ligado. Não segura o dedo não, viado. Aqui é desesperador, né, velho. O cara tá com medo, né, tipo. É, mano, tensão. É nervoso, nervoso. Fico nervoso. Eu tenho que me acostumar com sensibilidade baixa, mano. Meu mouse dá um 360 com o Cint. Faz ficar o time. Eu tenho que me acostumar com os skills do Lipão. Vai, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Vai, 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 vai. Deixa. Entra lá, entra lá, entra lá. Vai lá também, Didi. Vai lá também. B, 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 B. Será que é mesmo? Falou, Pedro. Ah, não, Patice. É o lag, é o lag. Aqui, ó. Tem fundo, tem fundo, tem fundo. Tem dois aqui. Tem dois no fundo, hein. Tem amarelo, tem amarelo. Ratão, vem, Ratão. Sobe aqui, sobe aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Não vai não, Ratão. Ah, mano. Deu pra levar dois, time. É mal. Varanda, varanda. Varanda passou um. Varanda passou um que eu vi. A bomba tá no meio. Nofaco, sai aí. Ah, e o Drizz no meio de Alpi. O Driz no meio de Alpi. Ah, sobrou só. Só o Lippon, cara. Só eu. É da sua esquerda aí, Lippon. Esquerda, Lippon. Não, não, não. Esquerda, 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 esquerdinha, esquerdinha. E aí. Ah, me enganou. Nossa, pegou pelas costas. Desculpa, mano. Tinha o que fazer não, velho. É, tava um contra... Três pessoas. É, gratificando. Vai me pagar a porra da arma, Dril. Eu vou não. Também eu vou nem mandar ser bobão. Ah, eu não vou nem mandar ser bobão. Vai são três e cinco e cinco. Quatro barrow e nove querem da teco. Coda-se. Moral é essa pra dar teco. Let's go, baby. Ah, o Dries me pescou. Sabia que ia dar errado uma hora. Essa é minha vibe. Ó, tem só um B, hein, molecada. Vocês que sabem aí o que fazer agora. Tem quatro A. Três agora. Boa noite. Tem outro aqui. Eu lancei eles, hein, Ludo. Tá onde? Tá onde, Pedrinho? Caralho, eu errei mais um tiro. Porra! Eu vi! Eu vi que você errou muito tiro, caralho. É que tinha noiva. Que cara, quem eu vou atirar? De teco, vai se foder, seu bicho. Ih, agora não tem problema? É, tem problema. Ah, eu quero falar a arma que a gente compra agora. Eu falei, eu só xinguei o cara. Aqui, ó. Ah, acertei no pé. Ah, qual é? Ah, isso é um... Eu só xinguei o cara que me matou o seu lixo. NÃO, É SEIO! Lixo! Ah, não, Radão. Quero treta, quero treta. Treta News, treta News. Vai, põe a cara no meio, então, treta News. Lixo. Pode pôr, então, cuzão. Não, vem então, vem, então, vem babando que você vai tomar uma na cabeça. Eu tiro essa cabeceia. É a regra da selva. Quem é você na fila do meu pão, mano? Fala aí. Quem é você na fila do meu pau, mano? De pão? Ah, falou pão, ah. Quem é você? Meu Deus. Ó, molecada, só um B, hein? Não queria falar nada, não, mas passou só um pra B. Resta tudo A. Não vai não, não vai não. Quem que tá entrando aí, mano? Mano, esse cara não morre. Ele é Jesus, velho. Na moral. Pera aí, é muito suicídio, Stere. Esse cara é muito Jesus, velho. Ô, tá com bomba. Achei que quem me matou ainda foi o Lipão, não foi você. É, não, vai espalhar. Ah, Drizzy, sai daqui. Vai que tem um herói lá. Vai, 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 Stere. Vai que você tá herói demais, querido. Ó, o Lipão. O Lipão tá lá na base dos caras, Lipão. Não é possível, Lipão. Tem dois bombes, Lipão. O bombe A e o bombe B que você tá fazendo na base dos caras. Valeu, valeu. O Lipão tá mais perdido do que filho de puta dentro dos parques. Tá parecendo criança no Carrefour. É? Não dá tempo, Lipão. Tem muito criança no Carrefour, o Lipão. O Lipão, criança no Carrefour demais. Parece eu, Lipão. Mano, o rato tá no bagulho aí, mano. Cadê o rato, velho? Ô, Mano. Opa, Chip. Lembra que você falou do Cauê? Hum. Dá um tab aí. É, não. Desespero. O Cauê já fez mais... Ele matou mais do nosso time. Ó, só um B de novo. Só um B de novo, galera. Não, não, não. Seguei, seguei, seguei. Não, ó. Vai todo mundo junto, velho. Pra essa porra. Que todo mundo junto, Tio. Tem dois pontos pra atacar. Ó, bombolha, 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 bombolha. Ó, passou mais um pra B, passou mais um pra B. Passou mais um pra B. Vai, rato. Ajuda o cara, mano. Ajuda o cara. Ele já invadiu, já. Pode entrar. Vem, rato. Vem, rato. Ah, pelo menos o que tu matou. Aqui atrás, atrás. Ah, tirinho no pé não dá. Acertei, Pati? Ah, morrido, cara. Porra, aqui saiu sangue no pé, mano. Ó, tá vindo outro. Rato, rato. Rato, olha o túnel ali, rato. Deixa que eu segure o site. Mano, quando der, pega outra arma. Pô, é, Pedro. Agacha, agacha, Pedro. Agacha, Pedro. De teco e eu de P90. Pega aí no cantinho. Caralho, Pedro. Não foi, não foi. Eu tava atirando na cabeça. Caralho, não foi. Tu não foi o quê? Travou a arma. Ô, perdão, Pedro. De teco. É você cometido no caminho na parada. Não, de teco. Você morreu um pouquinho da minha velha. Você tava atirando na cabeça dele? Não vi. Tu falou, segura. Vai ver no portão que eu vou segurar aqui. Eu fui embora. Vai, time. Vai, time. Vamos aí, time. A gente precisa fazer pelo menos mais dois pontinhos pra eu ter uma chance na virada. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na B, vai. Se os caras querem essas calas trocadas, eu tô com vontade de matar a mãe deles. Ai, caralho. Ah, eu dei o pesquinha Drizzi, gente. Eu tava cego, lixo. Eu tava cego, lixo. Você perdeu pro meu MP, Pati. Fica, pelo amor de Deus. Eu aposentava. Eu tava cego, filha da puta. Ah, ô, você tá morrendo pra lipão, Pedro. Seu lixo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, velho. Da onde? Lixo, Sterling, seu fusão. Caralho, meu Deus tinha matado ele, mano. A bomba tá no fundo, querido. A bomba tá no fundo ali, ó. Da onde que você me pegou, Sterling? Aí. Caralho. Tem dois. Tem dois. Ai, pelo amor de Deus, que que é isso, gente? Meu Deus. O Cauê se eu jogou CS, Cauê? Gigi, Gigi, não atira andando, Gigi. Pô, o outro lá, a base CT também. Outra base CT também. Não tem tiro, nem sei da onde. Calma, Cauê, calma. Tá na direita aí mesmo, na direita, Sterling. Cauê, toquinho, Cauê. Vai, 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 vai. Olha a base CT lá, ô Lipão. Eles tão plantando, eles tão plantando, eles tão plantando. Em cima de você aí. Na sua, na sua. Isso aí. Tá vindo, tá vindo. Tá embaixo de você, Sterling. Meu Deus do céu. Para, para, para de atirar, querido. Não atira andando, não. Você não vai estar nem um tiro nessa porra. Não, não. Não relaxa não, Sterling. É pra dar emoção, mano. Pra ter mais like. Cuidado, velho. Cuidado, tá? Ô, Gigi, ô, Gigi. Ô, Gigi. Tirei no post dele. Ô, Gigi. Ô, Gigi. Ô, Gigi olhou, ele tirou abaixo, ele ia atirar, mano. Olhou do pé e a cabeça, depois ele atirou. Virou, virou, né? Quem se vira. Quem se vira, vai. Nossa, mano, que time merda eu tenho, mano. Ah, é. Filha da puta. Eu te amo. Time, time, vem cá. Todo mundo me segue. Todo mundo me segue. Todo mundo me segue. Os caras... Vai, vai, vai. Só vem, só vem. Eu tô indo pra cá, galera. Eu vou segurar ali. Qual que é a melhor pistola? B1-3. Me segue, rápido. Vem, 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 vem. B1-3. Os que ficaram na base vão no outro site aí, por favor. Vem, vem, vem. Vem, vem. Cuidado você com a bomba. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Rujaram B. Rujaram B. Não. Tem que plantar, tem que plantar rápido essa porra. Vai, vamos dar rápido essa porra. Vem, 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 vem. Vem, vem. Sabe plantar? Quem tá com a bomba aí sabe plantar? Ah, estéreo. Bora, bora, bora. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, é B. Ah, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Tão aqui, ó. Tão embaixo aí de vocês. Planta essa porra, pelo amor de Deus. Boa, caralho. Boa time, boa time. Tem um embaixo aí, tem um embaixo aí, caralho. Tem embaixo aí de vocês. O Neufax tá meadá, 158. Caralho, quem tá me dando um TK, mano? Caralho, Atão, me fudeu. Ué, tem TK? Atão, me fudeu. Porra, Atão. Eu tava mirando nos dois, você me deu TK. Boa time. Agora que começa a virada, caralho. É varanda, varanda, varanda. Boa, Lipão, caralho. Caralho, olha o Lipão, viado. Foi lá e baixou rapidinho. Apertou esse modo ali no intervalo da partida. É assim, velho. Vou ficar o melhor jogador do planeta do mundo, do universo. Boa, Atão. Aí você forçou a amizade demais. Vem cá, todo mundo agora comigo, de novo. Comigo de novo. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, ó. Vem, vem comigo, Odidi. Vem comigo. Isso tá me fudendo, velho. Vai, vai, vai. Isso mesmo, mesmo lugar, mesmo lugar. Boa, boa, garoto. Boa, garoto. Aí mesmo, Pedro. Aí mesmo, Pedro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Senta a bala, senta a bala. Só segura, só segura, Odidi. Só segura, Odidi. Vai pra cima, vai pra cima. É só Odidi. Odidi, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Prefire, prefire, vai. É tudo lá, não. É tudo bem, é tudo bem. Nossa, agora vocês vão jogar... Porra, Atão, pega essa K. Pega essa K. Com cuidado agora, Atão. Planta, planta, planta. Esconde aí, esconde aí, esconde aí. Não, Atão, não vai pelo meio, não. Não vai pelo meio, não. Vai escuro, Atão. Vai, vai, planta aí, esconde isso. Não, o Rato é burro. Rato é burro. Costas, costas. Ah, Atão, será que você não pegou mesmo com o bait? Nossa. Ah, a gente ervou. Não sei, mano. Caralho, foi mal, mané. Vou virar essa porcaria. O bait foi bom, Atriz. Essa daí foi... Curtiu, né? Preciso de espírito. Curtiu, curtiu. Time, me segue de novo. Me segue de novo. Só vem, só vem, só vem. Confia na K. Hum, vou jogar de... Fica aí, Atão. Fica aí, Atão. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso, isso, isso. Vem, vem. É, ó. Aqui, ó, ali, ó. Puta, eu estere bem armado, hein. Nossa, é muita mentira. C4 escuro baixo. C4 escuro baixo. Quem... Por que vocês vão pegar o C4 ali, se você já dá... Não sei quem é que tava com a bomba. Não sei quem é que tava com a bomba. Alguém que tava com a bomba rushou sozinho lá no escuro e morreu. No fax, tá varando. Tá varando, tá varando. Só segura a bomba. Boa, no fax, eu confio. Eu acredito. Não acredito, não. Gente, não. Não, 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 não. Não quero, não quero, não. Nada, eu não quero essa merda. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa o Ratão, Ratão, tá ali. Ratão, dá, dá. Vem todo mundo aqui, ó. Me segue. Ratão, olha pro teu pé, Ratão. Olha pro teu pé, Ratão. Opa, Toff, como que faz? Ó, o lado do meu pau ali, ó. Lado do meu pau. Vem, 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 vem. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Por aqui onde eu tô indo, aqui, ó. Eu vou seguir o Patife, então. Todo mundo, todo mundo me segue, caralho. Não adianta separar. Aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. Tem dois aqui. Tem dois aqui aí na porta, já. Tá baralho? Tomei um teco. Não, é fundo, é fundo. Comunica, Pedro. Comunica, Pedro. Troca, 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 troca. Troca de lado, troca de lado, troca de lado. É fundo, mas rodaram, rodaram. Mas não separa, gente. Nossa senhora, mano. Mano, o que é que tá me prendendo aqui, velho? Caralho. Tem dois no meio, tem dois no meio. Não vi, velho. Não vi, não vi, não vi. Caralho, o Pedro tá matando todo mundo. Tem aqui, ó. Tá aqui, tá base TR, tá base TR, tá base TR. Ah, cara. Tá atrás da caixa aí, ó. Ah, desdomei. Vem aqui, todo mundo aqui, ó. Vem aqui, todo mundo aqui, ó. Aqui, aqui, ó. De novo, vai. Vamo com todo mundo, é assim. Não, não vou seguir vocês, não. Ah, é porque realmente, né? A gente tá te afundando, seu lixo. Vem aqui, vai, vai, vai. O Cauê tá pior do que o Didi, que é pirata, mano. Na moral. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. 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 Olha, estão tudo indo pra... Já. Ó, dropou a bomba aqui, dropou a bomba aqui. Ah, tudo bem, velho. Vocês são, mano, loucaço. Pô, dá-se de uns tiros... Olha ali, Didi, olha ali de onde a gente veio. Tem gente aí, 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 aí no corredorzinho. Nossa. No seu cantinho aí, de pau. No seu cantinho esquerdo, de pau. Três pro alto. Aí. Claro, Didi. Isso aqui pariu, sério. Didi, ele me matou, não. Aí eu perdi. Nossa senhora. O estéreo é bem, sério. O estéreo tá desenhando um pau na parede. Tá atrás, Didi. Ali, 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 olha aquela porta lá. Caralho, eu tô sem mousepad. Tá uma bosta de jogar. Mas eu bem, Didi. Chega o que fazer, não. Meu Deus. Caraca. Meu Deus. O cara me voa, Jesus. Se eu não quiser avisar ele também, não, você ia... Como não é arma aqui, velho? O Didi joga demais, moleque. O Didi vai jogar com nós, agora vai virar o Deus. Agora fomos só quietinhos aí, time. Vai cada um pra um lado aí na moralzinha, vai pescando devagar e tal, e é nóis. Pronto, voltei. Mano, eu nunca joguei isso aqui. Me ensinei, Didi. Joguei uma vez a corrida de armas. Essa tática que eu usei lá é a mais brilhante das brilhantinas. Corrida armada, não corrida de armas, né? Porque em arma não corre. Segui o Cauê e me enferrei. Beleza, o cara me seguiu e nem eu sei onde eu tô indo, cara. Aí. Parando, hein? Nossa, aí, mano. Não, esses caras são muito mentirosos, velho. Caralho, Adri. Ah, não, velho. Bora, Didi. Nunca sigo o Cauê, velho. Não. Que isso, Mati, meu? Que isso. Olha o Didi matando! Olha o Didi matando, moleque! Caralho, roubei muito aquilo. Dei um último tiro só. Foda-se. Ó, C4 tá escuro baixo, hein? Só foca escuro baixo aqui. Falta só o Patip, mano. Não, foca escuro baixo aqui, mano. Patip joga pra caralho, vai levar todo mundo. Ah, vamos gerar uma faca no Patip, mano. Tá vendo só, Patip? Esse é o seu amigo aí, ó. É lixo. Você quer dar um milhão de inscritos. Basta o meu frag aí, seu bosta, antes de vir queiram me zoar. Ah! Eu jogo pelo time, não jogo individual. Ih, joga não, joga não. Eu tô aqui pra provar que não joga, não. Ah, louco. Aí, ó. Dei aqui pro Patip. Não vou falar que ele tá varando, eu tô à esquerda aí, ô. Didi em cima. Aí, Didi em cima. Aí, Didi mata ele, Didi. Didi mata o caralho, não precisa ser pirata, vai tomar no cu. Eu jogo demais esse jogo. Não paga nada, Didi. Tudo sorte. Ah, é time. É lógico que é sorte, cara. Eu teria pra... Ô, louco. Perdeu o time, não deu não. Não deu, não deu. Não, não dá pra ganhar, tô sentindo. Acabou já, querido. Agora, no máximo, a gente empata. É, ô, Cauê. Eu acreditarei em você se não tivesse 4-19, velho. Eu tô torcendo pra gente perder logo e acabar com essa tortura. É, exatamente. Eu não aguento mais, velho. Não, não, para, velho. Para, pô. Ah, que que é isso, no Fax? Para, no Fax. Cara, é uma loucura. Caralho, não. Aí zoa. Ah, no Fax, não vai dar bad game aí. Galaria no Minecraft, é foda. No Fax, não sabe perder não, no Fax? É foda. Tiraram o arco e flecha, acabou tudo. Peraí, deixa eu levar um pelo menos. Já levaram um cara do meu time no TK já, mano. Nossa, que partida triste, eu tô chorando aqui. Vocês não estão ligados, eu tô chateado que eu tô... Eu queria ter jogado o TK, mas eu não quero mais. Cadê? Cadê o Cezu Gaspar? Vamos botar aqui, vamos separar aqui os capitães. Vamos lá. Nossa, meu Deus do céu. Vamos separar os capitães aqui. Mano, a gente quase ganhou, meu Deus do céu. Mano, a gente ganhou bastante, já tem pra caralho aqui, só que não. Ah, galera, eu tenho que dar uma saída aqui, mano. Eu também, eu vou ter que dar uma saída da vida, gente. Ô, eu gostei, vamos de novo, vamos de novo. Eu vou sair da internet aqui, mano, aqui é o ardezinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.